Que o casamento de vocês seja cheio de suspiros, de alegria, de parceria, que vocês se reconquistem diariamente, se lembrem do quão incríveis são como casal e construam o casamento com muita sabedoria e amor. Hoje eu preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só a tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. A CIDADE NO BRASIL Bom, meu amor, nosso tão sonhado dia chegou. Desde 2014, quando começamos a namorar, eu notava algo diferente em vocês. Seu jeito meigo e seu coração sempre me cativaram. Foram 10 anos muito intensos de relacionamento, passando por muitos momentos de alegria, dificuldades, conquistas e desafios. Muita coisa mudou ao longo desse processo de amadurecimento, mas o meu amor por você permanece nisso, firme como uma rocha. Isis, você é a mulher da minha vida, a realização de um sonho, tudo o que eu sempre pedi a mim. Muita coisa mudou a mim. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou a mim. Música Espero nautar Podia mais sair da minha vida Música 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 Amor, você já faz parte de mim. Faz parte de todos os meus sonhos e desejos. E quando penso em algo bom, você está lá. Sou grato por ter te conhecido. Sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor escolha da minha vida. Eu te amo muito, minha esposa, minha linda, meu amor. Agora chegou uma das partes mais emocionantes do nosso romance. O nosso casamento. Sim, esse era um momento muito esperado. Todos os personagens escolheram. Que o nosso feliz para sempre termine com nós dois bem velhinhos. E que se eu ou você não aguentarmos escrever mais uma página do nosso livro, que um escreva pelo outro. E que mostre que toda a história do romance valeu a pena ser contada. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL